A antiga tubulação que sempre trouxe problemas para os moradores da linha 204 Sul, quilômetro 13, foi trocada por uma galeria feita pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Rolim de Moura, com recursos do FITA, Fundo de Infraestrutura de Transportes e Habitação. A construção da galeria foi realizada a pedido dos moradores da linha, ao vereador Fabrício Melo. E a gente solicitou ao prefeito, ele se sensibilizou e com o recurso do FITA, trouxe para a linha 204 uma galeria que vai beneficiar muito a população aqui da linha, que vai poder transitar com mais segurança. O prefeito do município esteve presente na inauguração da galeria. É verdade, uma obra muito importante para o pessoal que utiliza a linha aqui, produtor de leite, produtor de todo tipo de cereal e produtos agrícolas também. Mas nós estamos, Almir, com um projeto no nosso município para eliminarmos 100% das pontes pequenas e médias aqui da área rural. Como é que nós estamos fazendo? Agora estamos aqui vendo uma galeria que está sendo feita. Nós temos quatro galerias sendo feitas no nosso município hoje e o restante das pontes nós vamos substituir por tubos de aço, tubos ármicos. De acordo com os moradores, por muitos anos ficou uma ponte de madeira. Depois foi colocada manilhas. Mas com as fortes chuvas, todo ano a cabeceira era destruída e assim dificultava a passagem pelo local. Agora com a galeria, acredita-se que não terão mais problemas. Chuvar dentro das águas, criar problemas que ninguém passava, os alunos, caminhões de linha. Chegou até cair morta dentro que já fundiu, porque a água levou, né? Mas assim, se resolver esse problema, fica boa para todas as áreas da agricultura da 204. O prefeito ainda informou que uma ponte do quilômetro 8 também será trocada por galeria.